Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vocês querem me ajudar a colher batata yacon? Bora! Já colhi um balde cheio, agora vou colher mais uma parte, depois eu vou lavar, daí eu vou plantar de novo, vou mostrar os canteiros para vocês. Eu já preparei o canteiro lá em cima, vou plantar elas também, e também vou plantar os açafrão. Tudo num vídeo só, tá? Então me acompanhe, porque a lida é pesada. Estou dentro da minha estufa, né? Eu plantei as batatas yacon aqui, porque aconteceu a mesma coisa que aconteceu com os meus açafrão. Eu baixei o tripé daí, eu tenho que ficar baixinha também assim, não que eu seja alta, eu sou baixinha, mas enfim, achei que os gatos estavam vindo. Aconteceu a mesma coisa que eu fiz com os açafrão. Eu plantei batata yacon no lado de lá, na horta, tudo certinho, sabe? Aí a seca veio e acabou com elas. Mas eu ainda salvei o açafrão que eu tinha plantado na rua, eu deixei alguns e salvou. Só que as batatas yacon, as que estavam lá fora, não salvou nenhum pé. E os que estavam aqui dentro da estufa, que estavam pegando muita sombra, porque tem um pé de mulungu aqui do lado também. As que pegaram a sombra do mulungu, morreram todas também. E as que pegaram meia sombra, um pouco de sol com sombrite, todas se salvaram. Então vou colher, vamos ver o que deu aí. Talvez não dê pra aproveitar a grande coisa, mas mudas tem aos monte. E aí então eu vou mostrar como é que eu tô fazendo a minha estratégia lá na horta pra plantar esse ano. Vamos ver o que eu vou colher aqui hoje. Aqui eu já achei uma mudinha muito miniatura, não deu nenhuma batata pra gente colher, mas muda pra plantar sim. Esse aqui eu posso plantar. vou fazer o seguinte, eu vou lavar, só eu tirei o torrão de dentro. Isso aqui é porque a imagem é tá muito ruim aqui, tem sombra, tá? Tá ruim. Mas aqui tem batata, aqui assim no meio tem batata. E tem muita terra, então eu vou lavar pra vocês verem o que a gente planta e o que a gente come da parte que está debaixo da terra, né? Mas, do mesmo jeito aqui eu já tenho umas ramadas delas, que eu já tinha arrancado uns pés sem gravar. Só pra mostrar as ramadas delas, mas eu vou levar junto lá no tanque também pra vocês verem aonde tem essas brotação aqui, ó. Isso aqui é muda. Isso aqui tudo é muda. Ó, tudo isso aqui é muda. Então eu vou levar junto lá e vou mostrar uma imagem melhor, porque aqui tem bastante sombra, tá bem ruim. Ó, pessoal, já tô aqui no tanque com as minhas batatas yacon e eu queria mostrar, então, o pé da batata, que é esse aqui. Como é o pé da batata yacon. Eu já mostrei uma vez no vídeo, mas tem muita gente nova chegando. Ó, ele é assim, a brotação dele, a folha é grande. Tem vento, vai ser um pouco difícil de mostrar, mas deixa eu ver se eu consigo. Ó, a folha dele é bem grandona. Tem um pouquinho de aspereza, parece que tem uns pelinhos na parte de trás e no caule dela também, parece que tem uns pelinhos. O caule da mudas, ó. Essa coisinha aqui, esse risoma aqui é uma muda, pode plantar. Olha, entre as folhas, entre as folhas tem duas mudas aqui, ó, que pode ser plantada. Então, o caule da muda. Se a gente encosta, ó, o caule tá meio torto ali. Se a gente encosta ele na terra, ele vai criar raiz e vai dar também risoma. A batata yacon é isso aqui, ó. Parece um aipim, só que pequenininho. Dificilmente ela dá maior que isso. Ela pode dar um pouco maior, mas não muito maior que isso aqui. Eu tive sorte até que consegui, com tudo que eu tive que fazer replante, salvar elas do calorão, da seca. Eu ainda tive sorte com alguns pés. Alguns não desenvolveu muito bem. Mas esse pé aqui ficou bem grandão, dá pra ver ali que tem várias, vários risomas, né. E esta ali, ó, é uma que deu, quando eu plantei, logo ela já deu a batata e eu não vi. Eu não arranquei, então ela ficou podre. E aí deu outras nos lados, ó. Se deixar na terra, se eu não fosse colher agora, essas aqui iam ficar podre e ia dar outras. E logo ia dar outros risomas, né. Essas partes, essa protipirância, essas coisas aqui em cima, ó. Isso aqui tudo muda. Tudo, tudo, tudo é mudinha. Vocês podem ver as brotações ali. Cada uma dessas risomas roxos que tem ali, tem uma brotação. Então isso tudo se torna muda. Eu tinha plantado um só. Ó, estão vendo aqui o caule que eu estou segurando, que está podre já, que está seco no caso? Era justamente daquela uma batata que estava lá embaixo, que apodreceu, ó. Ela apodreceu. Então esse caule todo aqui era um pé só que eu plantei. Deixa eu botar aqui na minha água, que eu ainda não terminei de lavar. As batata e a com, ó, até essa aqui quebrou no meio, quebrou na terra. Esse barulho é o André que está saindo. Então, ela quebrou dentro da terra, daí se eu não fosse colher agora, como eu falei, ela ia apodrecer e tudo. Essa daqui também, prontinha para colher, ó. Ela ia apodrecer e não... O pé não morre. O pé morre e daí logo vem brotação nova na terra e você nunca perde a muda. Isso aí, uma vez que tem a muda, nunca mais perde. Olha, aqui é a mesma coisa, dá para ver, ó. Tem os rizoma que estão prontos para comer e tem os que já estão brotando. Então, se eu deixasse na terra, ele ia continuar brotando lá naquele mesmo lugar. Como eu quero mudar de lugar, eu posso colocar na terra agora já. Só fazer essa colheita ali, tirar esse ali que é para consumir e já posso colocar na terra. Não tem época certa para eu estar plantando batata yacon. Ela não tem tempo ruim, ela é como o açafrão. Não tem tempo ruim para ela. Então, não tem tempo certo para colheita também. É como eu falei, você planta ela e vai de vez em quando lá cavar um pouquinho ao redor do pé. Se você ver que tem um rizoma já pronto para colher, pode colher. E continua plantando os que estão do ladinho, ó. Mantém na terra. Vai deixando lá que eles vão brotando. E se não tem pronto para colher ainda, espera mais um pouquinho e logo vai ver de novo, porque ela é rápida. Ela não tem tempo ruim, como eu falei. Ela é muito rápida. Então, é fácil, fácil, fácil de cultivar. Deixa eu mostrar aqui um pauzinho, ó. Isso aqui é um caule dela, que já secou e tudo mais, né. Ó, chega até oco. Tá oco. Mas, olha ali, ó. A brotação que ficou aqui no lado dele, que é um rizoma de muda. Tá aqui, cheio de galhinhos. Isso aqui vai ficar um negócio grande, tipo esse que eu acabei de mostrar. Ó, tipo esse aqui, ó. Se a gente colocar na terra, ele se transforma nisso ali. Então, é muito fácil de cultivar. Se você consegue a muda, bota na terra, não tenha medo, não tem tempo ruim. Se a terra for muito fraca, ela vai dar menos. Se a terra for forte, ela vai dar mais. Ela não gosta do sol muito forte. Ela gosta de meia sombra, então, esse ano eu vou deixar ela no sombrite, né. E uma coisa muito importante, gente. A gente come ela crua. Assim como ela tá, é só lavar e comer. Ela tem sabor de pera. Ela é um rizoma, é uma batata, mas ela é como se fosse uma fruta. E é muito boa pra quem tem diabetes. Dá uma investigada aí na internet que vocês vão ver os benefícios dela. E agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lavar tudo, eu vou fazer a separação das mudas e dos rizomas. E aí eu convido vocês pra gente se encontrar lá no canteiro onde eu vou plantar de novo. Olha a batata yacon como é que ela é. Não reparem minhas unhas. Eu tava com as mãos na perra. Vou quebrar ela. Ó, ela é assim por dentro. Bem branquinha. E a gente, assim como colhe, eu tô aqui ainda, ó. Nem fui plantar ainda, ó. Assim já dá pra comer, ó. Tão vendo? Lavei bem. Bem lavadinho. É como uma pera, ó. Bem saborosa. Agora eu vou plantar. Mas primeiro eu vou comer. Lancho da tarde. Música Lancho da tarde. Lancho da tarde. Música Lancho da tarde. Música 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 Chiara está comendo grama, está achando que é vaquinha. Plantei todo esse canteiro, aqui do lado, estão vendo esse canteiro já pronto aqui? Plantei açafrão ali, já está tudo pronto. E aí assim, como eu expliquei sobre a muda do abacaxi, quando você for na feira e quiser começar a plantar abacaxi, vai na feira, fica de olho nas mudinhas que tem na parte de baixo do abacaxi, não a coroa, na parte de baixo, aquelas são as mudas perfeitas para começar o plantio de abacaxi, com uma mudinha no outro ano, em dois anos você já tem várias. E o açafrão não é diferente, quando você for na feira do produtor da sua cidade, procura aí nas feiras de produtor na sua cidade, que você vai encontrar o açafrão em raiz, né? E se tiver alguém vendendo açafrão em raiz, não, na verdade você compra raiz e já pode plantar, não precisa pedir mais nada, agora a batata yacon, sim. Se você pedir para o produtor que está vendendo a batata yacon lá na feira do produtor, que é o melhor lugar, que você tem contato direto com quem planta, pede para ele, para dar para você algumas, trazer para você essas aqui, ó. Bom, essas que eu mostrei lá, deixa eu tirar da tela de novo, depois eu planto. Essa parte lilás, não é batata que a gente come, não é o rizoma que a gente come, que dá para plantar. É essa protuberância aqui, essa brotação a bordô, sabe? Que dá, é menorzinha, ela é bordô e é menorzinha, é o início da brotação. Claro, não precisa ser grandão aqui, uma bolotinha, isso aqui deve ter umas centenas, mas, é, tem muito aqui, mas uma ou duas você já inicia seu plantio. Eu iniciei com um brotinho desses que eu ganhei e olha que aqui a seca judiou muito, eu estou remando, mas todo ano consigo colher um pouquinho. Agora eu acredito que nesse canteiro eu vou conseguir colher bastante, porque nós vamos botar sombrite em cima. E aqui pega bastante vento, então vai ter a luz do sol e vai ter também a meia sombra do sombrite, então vai estar favorável para eles. Como eu falei, consegui colher dentro da estufa? Eu consegui, mas ela tinha muita sombra. Mas assim mesmo eu consegui. Então, agora, esse ano, como eu estou plantando aqui, nesse canteirão, eu tenho certeza que eu vou conseguir colher mais. Então, vai lá na feira, conversa com o produtor, ele que vende, que colhe, que planta direto, no caso que não tem intermediário, esses que vendem para o supermercado, para os atacadão, assim, supermercado muito grande, é mais difícil de conseguir, porque aí são produtores em larga escala, plantadores em larga escala, então é difícil de conseguir com eles uma muda, a menos que você conheça um que você vai lá na chácara, no sítio dele e compra direto, né, ou ganha umas mudas, né. Mas assim, na feira, é mais fácil de conseguir. Fica a dica, então. Olha lá, Chiara, o Russo está aqui do meu lado. Russo, vem cá. Russo, vem cá dizer oi. Chiara, você também. Vem cá dizer oi. Aqui, ó, aqui. A Chiara veio, o Russo não. Ah, o Russo já foi lá para o gramado. Então tá, pessoal, um grande abraço a todos. Eu estou toda suada e toda suja, mas isso aqui, ó, é vida. Terra é vida. Até daqui a pouco, se Deus quiser. Música